Ministra, eu queria agradecer muito a presença da senhora aqui na Voz do Brasil e no Repórter Brasil. Eu queria começar perguntando o seguinte, o Brasil é um grande produtor de alimentos e a safra de grãos 2021-2022 pode chegar a 291 milhões de toneladas. A que se deve esse desempenho? Isso é um entusiasmo do setor, pelos preços, pelo bom desempenho que vem tendo a agricultura, pelo plano safra deste ano, enfim, são vários aspectos que contribuíram para que o produtor rural produzisse cada vez mais. Então, nós temos aí a expectativa e a estimativa de uma safra recorde, não só com aumento de área, mas também com aumento da produção, da produtividade. Eu espero, vamos dizer, essa é uma estimativa boa, ela pode ser um pouco maior ou um pouco menor, vai depender de como é que vem aí as chuvas. Por enquanto, nós temos aí boas perspectivas, temos um pouquinho de seca, é muito pontual no Rio Grande do Sul, no Paraná um pouco e no meu estado, no Mato Grosso do Sul, mas no resto do Brasil ela vem acontecendo muito bem. A senhora citou aí o plano safra, esse ano o plano safra destinou mais de 250 bilhões de reais para diversas modalidades de financiamento. Os recursos foram suficientes, ministra? Olha, não foram, eles poderiam ter sido bem maiores, isso foi o que o governo conseguiu fazer, mas se nós tivéssemos mais recursos, com certeza eles seriam aplicados. Mas o Ministério da Agricultura trabalhou, sabendo dessa dificuldade do Tesouro em aportar recursos para fazer a subvenção dos juros, nós trabalhamos com outras ferramentas financeiras para fazer com que o grande produtor pudesse ir ao mercado e tomar recursos. Isso aconteceu. Nós temos aí nos CPRs recorde de recursos para esse tipo de investimento, temos aí o CRA, temos o FIAGRO que foi lançado agora no final do ano e que também parece que será um sucesso. Enfim, nós temos outras modalidades para ajudar. A base da agricultura brasileira cresceu muito. Então, cada vez nós vamos precisar de mais recursos. E o plano safra também cada vez será mais dirigido aos pequenos e aos médios produtores rurais. Agora, ministra, uma das novidades foi a destinação de mais recursos para ampliação de práticas sustentáveis. Qual o objetivo do Ministério com essa medida? Olha, o mundo hoje quer uma agricultura, ela quer uma produção cada vez mais sustentável. Esse ano nós tivemos a COP26 e o tema lá foi esse, o tema que o Brasil apresentou com muito sucesso foi esse, produzir cada vez mais e conservar. Então, no plano safra, lá atrás nós já tínhamos essa meta e aumentamos aí os recursos para os programas de agricultura sustentável, como o Plano ABC, que fez 10 anos e é um sucesso. Nós colocamos mais recursos em vários programas para irrigação, enfim, para tudo aquilo que trabalha com agricultura sustentável. E o Ministério tem que políticas para apoiar o desenvolvimento de agriculturas mais sustentáveis? Os agricultores, eles têm apoio técnico para implementar novas tecnologias? Sim, nós estamos trabalhando com várias políticas, vários programas, na verdade, para cada vez a nossa agricultura ser mais sustentável. A gente já trabalha com plantio direto, que é uma prática que cada vez ela é mais utilizada, ela é praticamente usada hoje na maioria da agricultura moderna que se faz nos plantios diretos. Nós temos aí o ABC, que vem cada vez trazendo mais áreas dentro deste projeto, que é o quê? A renovação de áreas que estão degradadas e que, através da agricultura e de uma pecuária mais eficientes, colocam uma produtividade maior naquela área. O Brasil tem feito o que nós chamamos de poupa-terra há muito tempo, que é aumentando a produtividade e não gastando, vamos dizer, mais áreas e colocando essas políticas cada vez mais. Então, eu acho que nós teremos agora no ABC+, que foi o novo plano deste ano, nós fizemos 10 anos do ABC e lançamos o ABC+, com mais práticas de agricultura sustentável. Ele será um sucesso e tem metas aí muito ambiciosas de colocar áreas degradadas em torno aí de 72 milhões de hectares. Isso vai fazer com que essa agricultura de baixa emissão de carbono possa realmente mostrar para o mundo que nós fazemos diferente. A senhora falou aí sobre a COP26 e o plano ABC, né? O Ministério apresentou o plano ABC+, agricultura de baixo carbono durante a COP. Isso é uma demonstração que o país está comprometido com a redução das emissões de gás? Com certeza. O Brasil já faz isso há muito tempo e nós mostramos não só os resultados, mas o que também nós continuaremos a fazer e o que é que nós vamos fazer no futuro próximo. E que trabalho que vai ser feito para atingir a meta de recuperar 30 milhões de hectares de pastagens degradadas, ministra? Olha, primeiro são políticas públicas, crédito, mas também muita capacitação do agricultor. Mostrar para ele o que é que nós temos de novo. A Embrapa trabalha isso muito bem. O Ministério da Agricultura tem uma secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento, que trabalha somente com essas práticas e também com projetos e políticas públicas que possam chegar até o agricultor, seja ele grande, pequeno e médio, para que eles possam assimilar e produzir cada vez de maneira mais sustentável. Agora, ministra, voltando um pouquinho aqui ao plano safra, os agricultores familiares também foram beneficiados? Foram. E aí eu tenho aí uma satisfação enorme, uma alegria de dizer que neste governo do presidente Jair Bolsonaro, que eu estou ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nós todos os anos aumentamos os recursos para a agricultura familiar. Então, nesses três anos aí, foi o nosso carro-chefe aumentar e colocar mais recursos para o pequeno produtor, porque ele é que mais precisa de crédito e para que ele tenha também, ele possa fazer, ter uma assistência técnica compatível com aquilo que ele tem aí de investimentos. Então, nós temos trabalhado muito esse setor e, junto com isso, colocando uma coisa para ele que é fundamental, que é a titulação, a regularização fundiária, seja para o pequeno ou para aqueles que têm terras públicas, estão aí em terras públicas e que o governo brasileiro, através do presidente Jair Bolsonaro, vem entregando títulos como nunca se entregou em outros governos passados. E o que tem sido feito para agilizar essa entrega de títulos, ministro? Esse processo agora está mais rápido. O INCRA trabalhou aí de maneira muito forte para se modernizar, acabou de lançar uma nova plataforma que facilita e muito fazer aí a tramitação de todo esse processo através de inteligência artificial, cruzando todas as informações e isso tem mostrado que você consegue titular muito mais. O outro programa foi chamar a parceria das prefeituras, daquelas prefeituras onde tem terra para ser regularizada. Nós trouxemos aí todas essas prefeituras, aquelas pessoas indicadas para que fizessem cursos para que se capacitassem para poder nos ajudar a fazer aí o preparo de todo esse processo para que essa emissão de títulos ficasse mais rápida e isso tem acontecido. Hoje nós já entregamos mais de 260 mil títulos no governo do presidente Jair Bolsonaro, não só títulos provisórios, mas também muitos títulos definitivos e eu tenho convicção que daqui para frente nós vamos conseguir entregar muito mais nesse ano que nós ainda temos de governo pela frente. Agora, ministro, os agricultores familiares vão fornecer alimentos para o programa Alimenta Brasil, que já foi regulamentado. Qual a importância desse programa para desenvolver a agricultura familiar? Olha, eu acho que esse programa tem uma dupla função. Uma é pedir ao pequeno agricultor que ele produza mais, de maneira mais forte, mais eficiente. Por quê? Porque ele vai ter onde vender, onde entregar e entregar para esse programa Alimenta Brasil, que é tão importante, principalmente nesse momento que nós vivemos, que nós temos muita gente desempregada na vulnerabilidade. Então, eu acho que são duas coisas que se completam. É o agricultor produzindo mais, o pequeno principalmente, porque é ele que produz aí nos cinturões verdes, ele é que faz aí a diferença para abastecer os grandes centros, enfim, as regiões onde está essa pequena agricultura. Então, nós vamos casar essas duas coisas. Eu acho que é um casamento perfeito. Agora, ministra, o Brasil retomou as exportações de carne para a China depois de episódios isolados do chamado mal da vaca louca. O que isso demonstra sobre o nosso setor agropecuário? Olha, eu acho que isso é... Bom, primeiro que a parte, o comércio, né? É muito importante para que as nossas exportações e principalmente da proteína animal e no caso aí da suspensão que foi retirada, é para a carne bovina. Nós tínhamos aí muita gente, muitos contratos, muitos frigoríficos e é fundamental que essa exportação pudesse acontecer novamente, porque isso é emprego. Nós não estamos falando só de vender produtos lá para fora, para a China ou para quem quer que seja. Mas à medida que você tem essa demanda internacional, porque 70% dos nossos produtos, principalmente das carnes, ficam dentro do país. É para o nosso abastecimento interno. Mas esses 30% fazem a diferença. E isso gera emprego, gera mais mão de obra, principalmente no interior do Brasil. Então, eu acho que isso foi muito bom. E um outro ponto muito positivo é mostrar que o Brasil, o serviço de defesa sanitária brasileira, de inspeção, mostrou que realmente nós tínhamos aí todas as informações que o governo da China pediu, demonstrando a qualidade e a segurança que o nosso serviço do Ministério da Agricultura e de inspeção tem. E apesar dessa suspensão por alguns meses, ministra, como é que foi o desempenho do Brasil na produção e exportação de proteína animal este ano? Ele foi excelente. Ele foi o segundo maior setor exportador. Ele aumentou em muito do que tinha feito ano passado. Se não tivesse essa suspensão, eu acho que nós íamos quase que dobrar. Mas eu acho que foi um ótimo desempenho do setor. Não só de carnes de bovinos, mas frango e suínos. Ministra, o Brasil tem a meta de se tornar um país livre da febre aftosa, sem vacinação até 2026. A gente está caminhando para atingir essa meta? Sim. Nós já tivemos esse ano o reconhecimento de quatro estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia, Acre, mais um pedaço do Mato Grosso, uma faixa do Mato Grosso. Isso é também uma demonstração da evolução do nosso rebanho. Hoje nós temos o Brasil livre de aftosa com vacinação, mas já temos, além de Santa Catarina, que há mais de 10 anos já é livre, sem vacinação, agora mais esses estados. E nós já temos um segundo bloco trabalhando para ficar livre também sem vacinação. Vários estados importantes da nossa pecuária que trabalham para que também possam ser levados ao AIE com todo o trabalho feito para que possam retirar também essa vacinação. E isso é o quê? É o reconhecimento da qualidade, da sanidade e mercados que pagam melhor pela nossa carne. Agora, ministra, na retomada da economia, o Brasil tem incentivado muito o turismo doméstico. A senhora acredita que o turismo rural pode fazer parte desse processo? A gente tem potencial para turismo rural no país? Muito. Nós temos muitas regiões aí em que o turismo rural já acontece, mas que ele precisa até ser mais incentivado. Hoje, com todo esse apelo para que esse turismo aumente, nós até colocamos no Plano Safra linhas para apoiar essas propriedades que, além de produzir, ainda podem mostrar cultura, tradição e a parte da cozinha, da culinária do campo. E isso é muito importante, não só para os brasileiros, mas também para quem vem de outros países conhecer o Brasil. Agora, ministra, vamos falar um pouquinho do setor de pesca e aquicultura. Como é que foi o desempenho esse ano e quais são as vantagens para o setor com o novo cadastro de pescadores no país? Olha, eu acho que isso vai ajudar aí muito. Esse é um setor que, quando nós chegamos aqui ao Ministério, o nosso secretário Jorge teve aí muito trabalho para pôr esse cadastro de pé. Hoje, ele ainda não está 100%, como a gente gostaria, mas ele vem caminhando. Isso vai trazer tranquilidade para aquele pescador, principalmente para os pequenos, para os pescadores artesanais, para que eles tenham a garantia de que, estando cadastrados, eles vão ter acesso a políticas públicas aí do defeso, enfim. E também a pesca marítima de espécies aí como o atum, a tainha, a sardinha, enfim, que também são muito importantes. A gente trabalhou muito com legislação internacional, colocando o Brasil de volta nesse cenário. Esse é um setor que, no mundo todo, ele é um setor enorme, ele movimenta muitos bilhões aí de dólares nas economias. E o Brasil está muito atrasado. Nós precisamos colocar esse setor para que cada vez ele traga mais recursos e, tendo o Brasil à costa do tamanho que nós temos, porque a costa brasileira marítima é enorme, fora os rios. E a aquicultura que hoje vem crescendo muito. Nós colocamos aí outorgas para que as pessoas pudessem colocar tanques-redes em muitos rios brasileiros. Enfim, é um setor que realmente cresceu muito, mas que a gente tem que trabalhar, porque ele tem um potencial enorme ainda de crescimento. Então, ministra, para encerrar, eu queria que a senhora falasse para a gente as principais metas do Ministério para o ano que vem. Olha, fazer um plano safra maior é trabalhar com o seguro rural, que foi uma grande conquista deste governo do presidente Bolsonaro. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos 400 milhões. Esse ano, nós quase batemos aí 1 bilhão e 300 milhões para o seguro rural. Isso traz tranquilidade, traz segurança para o produtor poder plantar com mais tranquilidade. Então, nós temos aí que trabalhar para um aumento disso. Nós precisamos melhorar um pouco o crédito rural. Nós avançamos muito nas políticas de crédito, mas nós podemos avançar mais. Nós temos aí ainda um dever de casa que ainda será feito este ano para a gente ter mais investimentos no setor, vindo da iniciativa privada, dos bancos privados, de investidores de fundos internacionais. Nós temos também aí um ganho que nós acabamos de passar pela Câmara, que foi o autocontrole. O autocontrole vai fazer com que nós tenhamos mais gente e muitos segmentos da agropecuária trabalhando. E hoje nós temos falta de pessoal do Ministério da Agricultura, então nós vamos fazer a auditoria só dos processos. Então, vai dar uma velocidade, um ganho enorme. Enfim, eu acho que a agricultura familiar também, nós vamos trabalhar. E eu não poderia deixar aqui de contar para vocês de um dos projetos que a gente está trabalhando para que ele seja mais, que ele cresça mais, que é a agroresidência. Que é você pegar aqueles meninos que estão no último ano da faculdade de agronomia, veterinária, enfim, cursos ligados à agropecuária e dar uma bolsa para que ele já comece a trabalhar. Ou aquele que se formou e ainda não teve o seu primeiro emprego realizado. Com a tutoria, vamos dizer assim, das universidades, a gente está colocando muitos desses jovens a trabalhar e uma coisa muito boa, eles já saem de lá empregados. Então, nós queremos reforçar esse programa, que é um programa belíssimo, e fazer com que ele seja definitivo. Que não seja um programa de governo ou deste governo, mas que seja um programa de Estado daqui para frente. Tá ok. Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil e ao Repórter Brasil. Eu é que agradeço, quero desejar a todos um Feliz Natal e um grande 2022.